Você merece, tudo vai bem, tudo rega Cerveja, samba e amanhã seu pé Se acabar em conta é o carnaval Você deve notar que não tem mais futuro E dizer que não está preocupado Você deve lutar pela checa da feira E dizer que está recompensado Você deve estampar sempre um ar de alegria E dizer tudo bem melhor Você deve pensar pelo bem do patrão E esquecer de estar de empresa Mas você merece, você merece Tudo vai bem, tudo rega Cerveja, samba e amanhã seu pé Se acabar em conta é o carnaval Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau